Uma tentativa de fuga terminou em rebelião em um presídio de Altamira, no sudoeste do Pará. O motim durou nove horas e sete detentos morreram. A rebelião começou na madrugada desta terça-feira, quando presos foram flagrados tentando fugir e atearam fogo na sala onde fica o gerador de energia. Parte das celas e outros pavimentos do Centro de Recuperação de Altamira foram danificados. Pela manhã, parentes desesperados em busca de informações. Eu queria só saber se meu filho está bem, porque eu já perdi um, é errado, mas é sangue do meu sangue. A negociação foi demorada. O motim só terminou no final da manhã. Reclamam tanto das condições precárias do sistema, que é uma condição que acontece no país inteiro, reclamam da lentidão de processo, então eles têm várias pautas de reclamação. O sistema penitenciário do Pará abriga mais de 17 mil presos, quase o dobro da capacidade. Só de janeiro a junho deste ano foram registradas 63 fugas. Quase metade dos detentos são provisórios, ou seja, ainda não foram julgados e até poderiam responder ao processo em liberdade. Há uma defasagem do quantitativo de juízes, promotores e defensores públicos. Como esse contingente é abaixo do desejável, você acaba que a movimentação do processo é muito lenta. Este agente penitenciário, que prefere não se identificar, foi feito refém em três rebeliões. A gente só pega Deus naquele momento, justamente na nossa prevenção, que a gente possa depois voltar para casa. Vivo, não dentro de um sacrifício. A superintendência do sistema penitenciário do Pará informou que não vai comentar os dados sobre a superlotação nos presídios do Estado.